Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês se lembram daquelas nossas vandanas finas que a gente mostrou uns níveis atrás? Então, olha, hoje a gente está com modelos, quer dizer, não modelos novos, novas estampas, novas cores, olha só. Tá vendo? Novos tecidos, tem esse aqui, é nesse tom de um tecidinho porquê, assim, coadinho, branco, pequenininho, não sei se dá pra ver, ó, porque é um pouquinho longe, eu acho que dá. Essa é de algodão, tá? 100% algodão. Outro de algodão a gente tem também, assim, ó, de plombina, e um chileio meio desse pra cortar as cores, tá vendo? Tem de poar, poar grandão. Bem grande, um bolotão, ó, bem negro. E aí a gente tem duas aqui que são um tecido sintético, mas que é bom também, é bem fácil de usar, na verdade não muda muito em relação às outras, na hora de fazer o penteado, colocar, é do mesmo jeito que faz, né? É só ter um tecido que expira um pouco menos por esse sintético, mas é a mesma coisa. Tem esse tom aqui de porquê também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha, pode deixar o vídeo, curta nossa página do Facebook, segue a gente no Twitter. É isso. Até a próxima. Um beijo. Tchau.